Pessoal tudo certo com vocês? Como vocês sabem eu comprei uma Towner nova aí, essa Towner foi dada abaixo do documento, então ela vai servir apenas para remoção de peças, tá? Além disso eu vou utilizar ela também para poder estar fazendo aí os tutoriais para todo mundo para poder estar ajudando, tá certo? Então vamos para a dica, como transformar sua Towner numa Towner para dormir, tá jóia? Assim, da forma que eu falei parece muito complicado, muito complexo, mas vamos lá, é super simples, para quem tem a Towner de sete lugares, sabe muito bem que todos os bancos são possíveis de estar deitando, tá certo? Então você consegue estar deitando tantos bancos dianteiros, ou antes o do meio aqui, tá certo? E como que você deve agir para poder estar transformando uma cama, para quem não sabe? Primeiro passo, remova as quatro cabeceiras, tá jóia? Essas cabeceirinhas aqui ó, você tem que estar removendo elas, você simplesmente levanta até travar, ela travou, você vem aqui ó, aperta esse gatilho e termina de puxar a cabeceira, removeu? Jóia! Segundo passo, puxa totalmente o branco do motorista para frente, tá jóia? Você sabe que ele corre, tá jóia? Aí você puxa aí totalmente para frente, puxou aí totalmente para frente, fica muito mais simples, tá certo? Os bancos, trazer aqui, você sabe que eles tanto correm para trás, quanto para frente, você deve fazer o que? Faz com que ele corra totalmente para trás, deixa dessa forma aí, totalmente para trás, levanta o encosto de braço, tá certo? Levanta os encostos de braço, primeiro passo você vai fazer, tem essa alavanca aqui ó, você sabe que essa alavanca que você puxou, o banco dá uma deitadinha, tá certo? Então você vai levantar essa alavanca e empurrar totalmente o banco para trás, tá certo? Feito com isso, ele já vai virar uma caminhazinha aqui ó, tá certo? O banco de trás meu aqui tá um pouco acima do normal, o certo é isso aqui deitar mais, porém vocês podem notar aqui tem um signo de gás aí, tá bom? Eu vou tá removendo também esse signo de gás aí, tá com todo kit. Aí você vem desse mesmo lado aqui e faz o mesmo processo, vem e deita tudo, tá jóia? Vem e deita aí totalmente, eu não deitei totalmente por causa que eu não fiz força, que eu tô com uma mão só, então ficou um pouco ruim. Aí você pega os bancos dianteiros e faz o mesmo processo, pra quem não sabe, é um gatilho aqui ó, na lateral, você puxa aí pra frente e deita totalmente, tá certo? E estamos aí ó, pode deitar mais um pouquinho e deita tá? Eu vou tá deitando o máximo aqui pra vocês poderem ver como que fica. Tá aí ó, totalmente deitado, tá jóia? Eu não quis deitar aqui errado porque deu muita preguiça aqui, vamos fazer mais rápido aqui ó, banco dianteiro, banco traseiro, cara, olha no que isso se transforma, numa big de uma cama, tá certo? Vou tá deitando aqui pra vocês poderem, tá vendo aqui ó, meu, pra quem não tem, tá aí ó, o mini motorhome já quase que montado, tá jóia? Se você for só um casal, você tem um espaço aqui ó, pra tá adicionando um cooler, tá certo? Você pode tá colocando cooler, metimento, desculpa, você pode tá também utilizando aqui em cima aqui ó, pra fazer é, colocar um reforço aqui, utilizar esse próprio suporte aqui, criar um reforço pra tá colocando o calecer, o colchão, tá? Então você pode tá utilizando daqui aqui ó, tá certo? Tem o suporte pra tudo, fica bem bacana e vira uma biga numa casa, você pode tá utilizando suas bolsas, colocar suas bolsas ali na frente e aqui cada um casal tranquilamente, tá jóia? Se você colocar um cooler que for na mesma altura e quiser depois preencher com algum, alguma coisa pra confortar, colocar também aqui ó, alguma coisa pra poder dar um, ficar rente, rente 100%, você tem praticamente uma cama, tá jóia? É isso aí cara, espero que vocês gostam desse tutorial, foi um tutorial bem simples, mas eu acredito que às vezes algumas pessoas não sabem, então fica a minha dica aí ó, transformando a Towner Motorhome em 5 minutos, tá certo? Espero que vocês gostem desse vídeo aí e já já vem mais novidades, tá bom? Valeu!